E que carreira bacana, cara. Acho que é isso que fica, assim, que bonito. Por isso que eu sei que você ganhou... Na Superliga, eu ganhei umas duas vezes com o melhor saque. Na Itália, você foi o melhor saque. Japão, na Grécia, em todo lugar que você foi o melhor saque. Sim, eu fui o melhor saque e o maior pontuador no montão de lugar. Na Itália, na verdade, quando eu fui o melhor sacador, eu fiz 69 aces em 28 partidas. E eu errei 70 saques naquela temporada. Aí a gente ganhou um troféu, que é uma bola molten, assim, toda dourada e tal. E até hoje ninguém fez mais de 69 aces na Liga Italiana. Mesmo mudando o formato. E aí, assim... O formato... É, a quantidade. Disputa, jogos. E aí eu lembro, assim, que esses são meus troféus que não estão em casa. Do tipo o Gianni falar que eu era o melhor sacador que ele já viu na vida. Naquela revistinha Palavô, ali, que você fala, opa... Aí depois você fala que você não sabia que você não era bom. Tá vendo? Não, eu treinei ali. Não, pô, como assim? Eu era ruim e fiquei... Enfim... É... Sabe uma coisa que eu... Acho que eu tava trabalhando já na TV e fui te entrevistar num jogo, assim. E era em São Bernardo, assim. Você já tava mais pro final da carreira e tal, assim. Aí eu falei com você, caraca, você vai até quando, né? Sim, cara. Olhando esses moleques aí, dá pra eu ir muito. Porque os moleques só querem bater, não tem um que explora uma bola. Você enxerga o vôlei hoje dessa maneira, assim, que tecnicamente caiu muito quando aconteceu um jogo da Superliga? Cara, eu converso muito com a Kátia isso, né? Eu comecei como o grosso, né? O cara que só dá porrada. E eu terminei a carreira como o cara que usa o bloqueio, o habilidoso. Falei, ou eu mudei muito ou o vôlei mudou pra caramba, né? Então, assim, aí eu jogava com a molecada. Quer dizer, molecada, Isaac, Renan, são uns cavalos, né? O mais baixo da rede era eu. Fidelis, levantador. Enfim, mudou. Eu acho que, enfim, não é um saudosismo. Se a gente for pensar, de fato, as gerações anteriores eram mais habilidosas. Não dá pra discutir isso. Hoje o jogo é muito físico, os caras são grandes, saltam, dão porrada, mas não são tão habilidosos quanto as gerações anteriores. E eu confesso que eu acho o jogo menos atraente. Olha, todo mundo vem aqui e fala isso, assim, que hoje é mais gostoso ver o feminino, né? Jogar, porque mais tático, mais técnico, tá ficando cada vez mais. Tem uma bela potência já, assim, com o passado. É, tá muito legal, tá muito legal mesmo. Eu queria tocar no assunto político agora, pra saber a sua experiência, assim. Porque muitas vezes eu falo isso aqui, já conversei, o Dirceu, né? Nosso amigo veio aqui e tal, e hoje ele é presidente da Câmara de Mogi Mirim. E eu acho que ele chegou a ser secretário de esportes também, não foi? Ele entra como secretário de esportes. Ele começa, isso, é. Dizem que é um caminho natural ali, que eu não vislumbro, sinceramente. É, a minha questão não é nem como tá sendo o seu trabalho lá, assim, que eu acho que, que, né, eu acho que você tá devolvendo tudo que a cidade te deu, né? Eu acho que é isso, assim. É essa a ideia, né? É essa a ideia. Porque é... Eu acho que é isso, assim. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que é isso, assim. Obrigado.